Juntos, Pai Nosso E seja feita a Tua vontade E eu quero ouvir você, braços erguidos, vai! Força! Meu Pai do Céu Meu Pai do Céu Meu Pai do Céu Me esquece E Teu amor Teu amor Teu amor Me esquece Pode ser melhor Meu Pai Meu Pai Meu Pai do Céu Meu Pai do Céu Meu Pai do Céu Me esquece Me esquece Que Teu amor Meu Pai do Céu Me esquece Que Teu amor Teu amor Teu amor Você o alimento O alimento desse dia Dá-nos agora e sempre Um coração Me perdoai Me perdoai nossas ofensas De um modo maior Com que perdoamos Com que perdoamos Mulheres, primeira parte Mulher, pai Meu pai do céu Meu pai do céu Meu pai me esqueci Me esqueci Que teu amor, mulher Que teu amor Vela por mim Vela por mim Que seja o teu amor Meu pai Meu pai Seja feito assim Juntos E não nos deixeis E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Mas livrai-nos De todo o mal Termine como crianças Amém 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 Amém